Falar desse projeto é algo muito gratificante para a gente. Desde a obra, a gente pôde acompanhar todas as etapas do projeto. A gente fez alterações que foram significativas para atender as necessidades do cliente. Como a Mônica já falou, nós tivemos a oportunidade de pegar esse apartamento. Desde a planta original, fizemos algumas alterações significativas. Dentre elas foi o aumento aqui da área da sala, que a gente integrou com o hall social. Como já é uma marca registrada no nosso trabalho, a gente gosta de usar tons neutros. Aqui a gente utilizou os tons de fende, revestimos as portas e paredes no tom de fende e pontuamos com o preto. E eu espero que vocês gostem e confiram no anuário.